Atenção, de última hora, hein? Mulher é esfaqueada em Poços de Caldas. O Sander Kelsen tá ao vivo pra trazer esses detalhes. Ô, Sander, começamos 2024 com essa história horrorosa aí, Sander. Em Santos, informação que chega agora na redação de jornalismo da TV Alterosa. Esse crime aconteceu ali na região do bairro Jardim Itamaraty, 5 em Poços de Caldas. Segundo as primeiras informações repassadas pela Polícia Militar, aconteceu uma discussão entre essa mulher e o companheiro dela. Com isso, o homem é suspeito de ter golpeado essa vítima com uma faca. Pessoas que estavam ali no local tentaram segurar o homem pra evitar o pior até a chegada da Polícia Militar. Essa mulher tem 20 anos, ela foi socorrida, levada para a Santa Casa de Poços de Caldas, onde recebeu aí os atendimentos médicos. A Polícia Civil também foi acionada e está fazendo os trabalhos de perícia. O suspeito do crime de 20 anos, ele foi preso e está sendo ouvido na Polícia Civil neste momento. Esse crime foi registrado aí na madrugada dessa segunda-feira lá na cidade de Poços de Caldas. Ademir? Muito bem, 1º de janeiro começa a pesar.